Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Você não tem noção